Canal Fábio Mix CDs, 100% paraense Quem tá feliz? Puta de pedra! Joga a mozinha pra cima aí! Já estamos na área! O DJ consagrado pelo público do norte do Brasil como o melhor da saudade e marcante Vai meu titio! Bora começar as emoções de Jumboi! Eu peço pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que vou... Eu quero ouvir! Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não Estando perto Saber ir embora tanto Alô meu parceiro André! A nossa história fica... Eu quero ouvir puta de pedras agora! Eu vou parar com ele! Eu te amo, 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 eu te amo! DJ Ivan Macedo Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor E joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Tcham, 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 tcham Eu vou no Tito, vocês vão no boy Eu vou no Tito, vocês vão no boy Tito, 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 Tito A história se renova na pedra preciosa O Tito boy chegou com a sequência poderosa A história se renova na pedra preciosa O Tito boy chegou com a sequência poderosa Eu te juro não deu Você me enganou, me deu triste E você! É o garoto de idioma Você me fez O porzinho, desse jeito cê me deixa louca Botando o atitude toda na minha boca Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda Bebê-lo praia, sombra! E joga a mãozinha pra cima, bate da palma Tchã, 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 tá ali! O som de todos os dedos aí Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você feriu meu coração Agora vai pagar Você pede o meu amor E o que fazer não sei Não, menina, quando eu conheci Você é possível Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei, não sei Não sei, se não entende o que aconteceu O menino se só cresceu Não conseguiu Olha pro céu, olha pra lua! Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto De feitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Obrigado, minha prefeitura De puta de pedras Minha deputada Renuncia de Codemos Esse amor impossível Esse amor impossível Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 12h25, nada faz sentido Só era dar um toque E você? Eu tava chateada sim Mas quer saber, tô nem aí Tô nem aí Tudo bem, esquece isso passar Sexta-feira é noite Eu tenho pedrada Não vou negar Sofri demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Pintou! Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia E uma demanda Eu ia voltar por cima E hoje de novo namorado E as mulheres sinceras Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que? Que eu ia pedir pra voltar São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Todos gostem, boys! Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai até Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar 3, 2, 1, vai Joga a bolsinha pra cima Bate na palma Tchá, 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 tchá É Rubi! Olha amor Eu tô com o Didio Boy O DJ Style Do Pará Ai, ai, ai Eu queria que você entendesse Sou menina confusa Maluca, apaixonada Doida por você Mas não sei o que fazer Não sei o que fazer Cê não sabe Decide de uma vez Com quem vai ficar Por quê? Pois amores se vão Didio Tome a decisão Cê lembra? Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Ai, ai, ai Larga 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 dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou Meu grande parceiro André, o Roliday Meu amigo Lopinho Tá por ali também A Janaína Olha a Lupita Maravilha Curtindo o Rubizão Hoje Muita paciência Pra ter que te amar Meu amigo Sarraf O Mikael E a Gabriela Tempo pra te Esse aqui é Luíta Luquel Toda a galera com a gente Um abraço Dijoboy Obrigado Dijoboy Obrigado, meu carinho O com quem vai O Dugar de Migi Arrompendo fronteira Que Deus me fale Pelo amor de Deus Me fale Dijoboy Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer E a gente A gente amava a jovem bar E dançava E a saia A saia cada vez mais minha Subia a minha atenção E numa festa de amor E aí, malado, Baciclé Adora de morar também O Nelson da Pintia Se une de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Se une de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ai, ai, ai Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Parece até sete, meu lendário Algo espetacular Nossa amiga Adilto Luiz A galera do Lago Azul Eu preciso me contar Charles Jacresto Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar E ela diz assim Não sou mais uma menina Rubi Ai, como eu queria ter O amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais O DJ style Dá a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Eu quero saber Nesse instante Por onde ela anda Olha essa lagada, vai Infelizmente alguém sabe Mas não quero dizer O DJ Gretchen e o porcadão Achou esse do barreiro O Jonathan E os passarinhos que voam A equipe Tenebrosa É brindada em Guxa Sabe muito bem aonde anda você Vai, meu garoto de... Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher Traz essa mulher pra perto de mim Traz estopa Se você consegue pagar ele, pago Gratidão Glória em minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Glória em minha gratidão E você jamais Sai do meu coração A noite já vai E o dia já vem E eu tão sozinho Esperando O meu bem Que não vem Não vem não Que não vem O Eduardo, Rogério, Rodrigo e Saías Durante esse tempo Lá da série Três Irmãos Do Jagarajó Mas confesso que não tem o mesmo sabor De meu bem E pesa J.E.B. Lugério, Zú, Natália Se olha no Cléber Vai! Traz mais uma cerveja E dois copos Para mim E vou viver E vou viver fingindo que ela já está aqui Mesmo tendo que ela já vai chegar Eu tenho medo de chorar Eu tenho medo de chorar Eu tenho medo de chorar E meu bem Quero te ouvir Como é que é? Nossas roupas no chão Até se envergonham de ver E aquele amor? O nosso amor sem vergonha Eu tenho medo de ouvir Eu tenho medo de ouvir Eu entendo totalmente em você E nesse vai Vem escondido de amor e prazer Vai! É tão lindo amor É tão lindo amor Que a gente faz Parece até sete Parece que o mundo foi feito Só de paz E eu E eu Didio Fico sem te ver Me bate Uma saudade Um vazio Sem você Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É amor sem fim Entre você e eu É essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a mim Dali! 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 Meu nosso amor! Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Rupi! 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 E a vontade É de cantar Só em filme Eu te amo Eu também te amo E eu Eu te quero Eu também te quero Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade E o telefone Telefone toca Eu tô quase volto Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer E a gente sempre nome De Vega Bajaze É a nova marca chegando É aqui, não parar É Bajaze Fechado, good deal boy Te liga aí, ó É que foi tudo uma grande ilusão Você só malpleta o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Olha a ponta de pedras aí E o telefone diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana É verão, praia, sol, baio, lendário Tocando de tudo Vem o cantar De menor viver no tipo GTA Arrutei com ele, não tem hora pra acabar Gelosí de fruto Soco na costela Solta fã na bunda Tem um pedrinho Vem do zero osso pro zero oitinho Trocou o trap Foi pelo farrozinho Reda cachorrada Cinco namorada Cara de certinho Mas não vai É verão, é verão, é verão Busca a depiração Ah, não tem tempo sim Bota a sentimento não Busca a depiração Ah, não tem tempo sim Bota a sentimento não Ela não escuta o trap Só escuta o R Ela tem muito bom gosto Mas eu quero ver mais de perto Parecia você perder pra mim Parecia bobinhar com o bichão aqui com a gente O André Tonelada do meu redato Tô meio estressado Teori Lopes Só o médico fala pro deputado É a vida de um jovem milionário Eu não ando mais na rua Eu não como mais no mercado Outro dia uma foda de um Boca! Já que hoje eu tava em casa e ela fala que eu notava Porra nenhuma, tô tava na currata Porra nenhuma, tô tava na currata Porra nenhuma, tô tava na currata Eu não ando mais na currata Porra nenhuma, tô tava na currata Porra nenhuma, tô tava na currata Meu amigo Rui Cosa! Magazine Goiás! Passei de nave e ela me viu Na rua da água apontando fuzil Me ama no beco, um pouco distante Me satisfaz que eu tô... Passei de nave e ela me viu Na rua da água apontando fuzil Me ama no beco, um pouco distante Me satisfaz que eu tô no olho no lance Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima Vai novinho! Toma! 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 Se controla a vida, vem por cima Vai novinho! Toma! 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 Você tá acelerando, 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 acelerando! Me ligou de madrugada Vem se que tá com saudade Você quer alguém da assistência, Raitec? Pedro Augusto? Sabe que eu não vou pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço em você Aquelas paradas loucas que eu faço em você Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço em você Aquelas paradas loucas que eu faço Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no... Tá passando o link com a Erlen Brandão Esqueci me diz como é que eu faço em você Me ensina pro maconomé Que faz pra te esquecer O som de todos os tempos Todos os tempos! Todos os tempos! E a chave é de puta de pé Os ganhados, o Tony Sock E com a gente também! E aí, DGF de PL Dois feiticeiros Tô com quem tu as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Vou brotar na treta novinha Pega a visão Te puta mania O Chega Boladão Menos de um minuto Eu vou te levar ao céu Vou te catupar E fazer o Adelão Vou brotar na treta novinha Pega a visão Te puta mania Eu chega boladão Depois sentar no fogo Pega a visão Pega a visão Pega a visão E mesmo tu é meu DGF Boy Misturado tudo de novo Aquele dia feliz E tua energia senti Que eu só te quero lejos de mim Sei que não sabes de mim E não te puedo mentir Lo que dizem Ela caiu só em mim Puta de pedra! E não te vou a negar Estamos claros já E o bebê do Cegaprisa de cor assim Não te lo vou a negar E o bebê do Cegaprisa de cor assim Carregador de peixe, valeu! Estamos claros já Pra mim não Vai meu DGF Dali! Volta do! Everybody telling me to Volta do! Everybody telling me to Volta do! Well everybody telling me to Meu parceiro Lombino Seu velha guarda em Lombino Volta do! Um abraço ao seu, meu cara Volta do! Que o meu Mikael Alupita Maravilha O outro Junaíra Alupita Maravilha Gabriela Tudo galera Aqui ao lado E aí E aí Marcelo Júnior Diego Alessandro Jéssica Toda galera GDL No Lago Azul Também O tio Ivo da Terra Deixa na batida Deixa, deixa na batida E bora misturar De Joe Boy E dali de Joe Boy Dali de Joe Boy Mistura tudo Cadê a torcida no Paixão do Aê? E agora todo mundo E joga a bolsinha pra cima Bate da palma Tchá, 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 tchá Todos, 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 todos Did Joe Boy Tudo que ele toca vira moda Num rumizão esse garoto é foda O DJ está lendo pra... Vai, vai! Vai, DJ Boy, faz o povo delirar Vai, DJ Boy, faz o povo delirar Vai, DJ Boy, faz o povo delirar Um abraço a senhora também Todo lugar no mini mercado em Castro Também vão da cidade Está rolando Waldo Veera, Salão, Halloween Dia gigando, faz o caqueado na batida Com o DJ Boy, faz o gigado na batida Com o DJ Boy, faz o caqueado na batida Com o DJ Boy, DJ Boy, DJ Boy Vale, DJ Boy! O som de todos os tempos Meu cilindro é uma loucura, garoto! Vai tocando, vai! E vai tocando, vai! Vai tocando, vem, vem, vem! Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar! Com todos os homens no Brasil! Vem dançar! Com todos os homens no Brasil! E toda a família Mega Paulão! Muito obrigado pelo carinho! Família Mega Paulão é o nome de policy! E tá ali Primo Lucas, tá ali Primo Lucas, tá ali Primo Lucas, um e dois Quedo o Jacó, o Eduardo, tô na área Malu Gaieto, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, vai Valor, meu parceiro galego E aí, canete, grupo Jurassic World, abraçam-se In safety, forever, protect you, I'll hide you Away from the world you rejected, I'll hide you Vai, 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 meu titio Marcante Bora Rafinha, Mari Cosméticos, a melhor É o Garoto Didio Essa noite eu vou sair, vou dançar, me diga Vem dançar Vem para o lugar que tenha muita curtição Sem comproduções, homem do pote, tudo tá estourado Não vou zoar, só te ver se vou estar Começando em breve, se você não vai querer voltar Essa casa vai te encantar As melhores bandas pra você dançar Atendimento sempre E aí, Lani Ribeiro Mauel Um abraço pra você, todo estágio, né? Esse é que eu vou dançar Papi, pense Papi, pense Papi, pense Papi, pense Do jeito que meu gerente juninho dá valor Papi, pense Papi, pense É todos os tempos Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio dos... Diz assim, ó Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar você Diz aí Diz aí E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita Silvia, balrou de toda a galera Amante não vai ser fiel Amante não se aliança e zéu Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Te dedica, vai! Descobri faz um ano E tô te procurando Pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz E achando que ganhou Então perdi nada Acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outro intenção Tá sem casa, sem rumo e você E agora será que há Empresa parceira do Grupo Rubi de Aparelhagens Se sabia de Lock Center Os melhores jogadores Um abraço a vocês, hein Um abraço do Tíndio Fechado com o Rubi Pus as malas lá fora E ele ainda saiu choro Lock Center Quero ver vocês, hein Tchis! Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, e aí, e aí Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Primeiramente Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras E o Gordinho já no corpo a corpo No meio do povo Não vai ser a sua intenção Viu, vai, e o índice? Tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão E aí, Antalho, Anderson, também com a gente Não tem padeia Não tem bebida Uh, 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 uu Meu gerente juninho, te dedica, cara! Você com raiva me atacando E eu sou como um besto ou troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vacas se riscassem procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Que coragem você tem de me ligar As quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Quanta audacia você tem de imaginar Eu vi sua voz faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa relação perdeu E você Você me usou E me deixou Tá na gada baixosinhas Cinco da manhã ao dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Chegando para a WS16 Só toca Diz que me ama quando está tudo rodando Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente Chora não vaqueiro Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Ô Rubi Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Perdi dedo no olho Pra chorar E por dentro Quero Diz que eu Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sou E a família Moraes O Nego E o Heraldo Redson Madruga Não parava de ligar Fala a verdade Que Fiz aí E atender A melhor Sensação Que eu Foi não foi Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô dependendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois Pra te conquistar O usar Armas que tem É o garoto de idioma Pra te enfeitiçar Te deixar Louco por mim Meu grande parceiro Alex Guedes É minha presa Tempo do Inquetani Que só tirava dez Vou te acabar Luciano Serginho do Gabinete Lumaíra Não ser o seu Débora Não tem pra onde fugir Comprei Quem achar uma carteira Trazendo a nave Que tem recompensa Desses meus Boa sorte Galera Juca o céu Piscina Cardoso Tudo a tropa do Lago Azul E pimenta Dalí de Joe Boy O tempo passa Eu tô sozinha Estou pedindo o seu perdão Uma noite sem lua Se você me sentiu assim Meu técnico de batidão Demerte Alô Casquinha Nossa cama Eu olho o silho Que se me der Casquinha tá meio coisado Sua mão Coração Diz Eu amo você Uma ilusão Nosso amigo Valde O seu filho Breno Aqui no Rubi Oh, da aliança No dedo Me põe a chorar Arrependida Eu peço O seu perdão Jura pra mim Juro que não vou errar Perder a razão Sem querer Eu deixei me levar Perdendo o que me faz feliz E a família Mega Paulão Hoje Eu preciso do seu amor Amor Meu coração Pede só pra te amar Ficar com você Meu anjo Hoje acordei Tico com Família Bede Sua De Manda Saré Valeu Quando eu chego Perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca De abraçar Você e beijar E não desgrudar Quando eu chego Perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Wilson Bolte de puta de pedra É sempre do Rubi Não quero ficar Eu quero te namorar Rubi Rubi Sei a hora E vai no pianinho O pianinho do lendário O Tidio vai tocando E você vai dançando O Tidio vai tocando E você vai dançando E dança 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 O outro no salão Dançando com emoção Uma linda Que marcou A nossa relação E os vips Do maloquilhos Obrigado E aí E não tenda comigo Machucou meu coração Por favor Não se lamente Porque realmente E a Lupita Maravilha Toda Diego Sancho Bora Lubir Meu brother E o André Porque simplesmente O nome de emoção Foi inconsequente Na sua decisão Vai O som De todos Os tempos Alô meu parceiro Bicão Eu queria te dizer Eu não vivo sem você Eu queria te mostrar Como é lindo Se amar Meu pobre coração Não gostei Meu parceiro Cleito Viena No ponte da cerveja Tipo 41 A Lúcia Família Lima É o garoto de Joe O meu dia escureceu Minha noite se perdeu Não consigo me amar Porque não vou te encontrar Eu não quero mais te ver Minha vida era você Isso já me disse Não destruiu meu coração E o coração E o coração E o coração Pra tocar no coração Nosso amigo de Imas A Silja Do Zigueirão Um abraço a você Vanessa Reis Fando de Joe Boy Beijão Chamas do passado Que nasci de solidão Não quero mais sentir você Queimar meu coração Eu perdi meu tempo Só tentando te amar Também desperdiciar Diversas chances de sonhar Hoje eu decidi Que vou lutar E vou você E lágrimas Não vou mais derramar Pra ter você A sede que eu não vou Deixar você vir me ousar Chega de chorar E aí, Jorge? Eu vou te esquecer, amor Não aguento mais Sentir no peito essa dor Ai, que dor Que me faz chorar Quero alguém Que me dê valor Assim vou seguir O meu caminho pra viver Uma nova Vila sem você Vai, meu garoto Didio Detona Sos styles Dale, Didio Boy Se decobre O Didio Tiago Cristiano Com a gente também Um abraço E aí, meu parceiro Rambo Rupi Tudo que ele toca Vira moda DJ Ever Tudo porco Abraço a você, cara O nosso amigo Do Fala Fina Gerente da adega Do uísque Ai, um uísque agora, cara Didio Boy Vai Toca Toca, Didio Atenção Rubio Atenção A mais de meio século Atravessando gerações e gerações Do Sars Te dedica agora, vai Você se foi E não pensou em mim Nenhum adeus sequer Você deixou Fez da minha vida Um vazio sem fim Como eu sofri Sem ter você aqui, amor Agora estou bem Eu superei Virei a página Não sofro mais por ti Um novo amor Eu encontrei E te esqueci Esse novo amor Me faz bem demais Se não sei nem Em nome de adega Do uísque O meu amor Cabelão de puta De pedra Agora Momentos de prazer Hoje eu sei Amo demais Encontrei Meu anjo bom Que me cobre De carinhos E me faz feliz Agora eu acredito No amor E o que eu senti por ti Foi apenas uma ilusão Pensar em você Me faz muito mal Toca, Didio! Vai, meu garoto, Didio Detona só as styles Meu Deus, se o der bem com a gente! Jovem, está inovador Diferenciado Isso tudo Didio Boy Quando você passou por mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar Que irias me no... Fala, filha A ladeia do uísque É o nome de você! Algo diferente eu senti O Alan Moraes E você O Flávio Fica com a gente! Lá, Lu, eu percebi Que querias me tocar Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Será que mente o teu olhar? Olha aí! Ao te olhar eu descobri O que eu sinto por ti É por desejo e passar O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar O que você quer, bebê? Tudo o que eu quero É te amar de novo Te sentir Ter você E o Tchujuca Faz o aniversário hoje Em meu sonho Nossa amiga desse do Tapanã Vejo você Não chega aí, frangira! Esquece tudo Volta logo e vem me ver Por que te ver tão longe? Dói demais, não faz assim Te amar me faz tão bem Eu te quero só pra mim Vou gritar pro mundo Tudo o que sinto por mim Vem que me solta a banca aqui ao lado Obrigado, hein! Pra você, meu bem Você lembra? Eu me lembro de tudo o que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo e vem me lembrar A dor da minha vida Essa distância só me faz sofrer Tô sentindo tanta falta de você Tô quase pirando Tô pra enlouquecer E a lua? Ó lua que ilumina o meu céu E olha por você Faz essa distância desaparecer A noite tá me chamando Posso te esquecer Chama que ela vem, 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 vem Vou, vou comigo e sonho Vou dançar Te diz Te diz Vai detonar Eu vou me divertir Mas vou te esperar Vem que vem, vem que vem Vem que vem, vem que vem Vem que vem, vem que vem, vem Ei, pai, olha pra mim Estou precisando te falar Que outra pessoa não há Jau, jau, jau Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um drink lá no bar Esperando a chuva passar E aquele batom na camisa Batom na minha camisa Você deixou Despedida Tiago e Dórdica andaliz também Agora vem dizer que estou Transporte JF Mangabeira hoje aí usou Daqui não saio Olha pra mim É isso mesmo, é Se me entende A chuva não passa E anoiteceu Por nossos filhos Não vou embora Vale comigo Me escuta Me escuta E a Laura e Costa Da página Égua da história Com a gente registrando tudo Deixando o DJ Eu me apaixonei Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei E você não percebeu Vai te preparando pro show E você não percebeu Eu te conheci Minha vida Já transformou Mudou Mudou Eita meu Rubi Eu me apaixonei Eu era infeliz Não sei viver Nada vai abalar O nosso amor Pois eu faço O que for Meu bem Sem meus beijos Eu sofro demais Deixa na batida agora Vai Cadê o nosso espetacular Aí Branginha E a temperatura Aí Josias Rubi É o som De todos os tempos Diga Diga E cadê o rei dos palcos Garoto No 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 Amém. 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 Vai meu Tijão! Meia noite assim ó. Meia noite no meu quarto. Ela vai subir. Cola! Didio. Chaguini Rayane. Vé do Real Campinho! Aquela cortina. Cortinas de seda. O seu corpo nu. Menina veneno. O mundo é pequeno. Demais pra nós dois. Emanuela, Emília, Anne. Rafaela, França e Tioni. Solta você. Solta você. Solta você. Solta você. Solta você! Menina, se você quiser. Quiser casar com... Didio. Ser minha mulher. Eu juro vou te dar um mundo de emoção. Encher de muito amor esse teu coração. E parar com a vida louca, né? Parar com essa vida louca. De arranjar dinheiro pra investir na bolsa. Vou arranjar mais tempo pra fazer... E toda a equipe do gabinete da nossa prefeita. Minha menina. Olha o Serginho, o Arthur, o Oriel, o Deco também. Obrigado pelo carinho. Menina linda. Tu és um botão em flor. Nosso amigo C5 Produções. Lume do pote e tudo. Tá estourado, garoto! Alô, William. Vou renascer a sombra do teu esplendor. Menina, se você quiser quiser casar comigo e ser minha mulher Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho em você. E após essa tem o show, 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 show. Você quando está zangada, é mesmo um perigo em qualquer lugar. Matheus Lussarves, a Bessa Query, Max Adenha, Bela, Guabidia, Zanobaria, toda a galera. Meu amor, você me deixa louco, faz um drama e briga por tão pouco, vai embora, diz que é o fim. Sempre. Mas sempre volta pra mim, meu amor, fale o que quiser que eu não ligo, sempre vou me esperar no show.